A Guarda Civil que detém dois indivíduos no bairro Tatuapé. Pode soltar. Novamente a equipe de apoio nas ruas de Piracicaba, viatura 07, Girão faz parte dessa equipe, apreensão de drogas no bairro Tatuapé, né Girão? Como é que foi essa apreensão de drogas aí? Uma quantia razoável de drogas aí, provavelmente para o final de semana, né? Sim, a gente estava em patrulhamento ali pelo Tatuapé, recebemos informação via rádio, uma denúncia anônima, dando conta que dois indivíduos estariam pela Itararé na prática de tráfico de entorpecentes, que eles iam num mato próximo a eles e pegavam algo e vendiam nos carros. Foram um dos dois indivíduos abordados, são adolescentes, foi localizado 200 reais, um com 46, outro com 154 em dinheiro e ao averiguar o local próximo a eles, foi localizado no pé de uma árvore, um copinho plástico contendo 22 papelotes de maconha e 30 pinos, aparentando ser cocaína. Os dois foram detidos, sendo que foi necessário o uso de força física moderada, uma vez que eles reagiram na hora da detenção e foram encaminhados para o plantão. Agora eles tentaram reagir aí, tentando até dar fuga também, e após a guarnição chegar eles investiram contra a guarnição, né? Sim, eles vieram em cima para tentar fuga, mas a gente obteve êxito na detenção com o apoio de mais duas viaturas da área. Agora o que chama a atenção aí é justamente, novamente, a mãe aqui, né, comparecendo e ela acabou falando para a guarnição aí que ela não está aguentando mais envolvimento, né? Sim, segundo a mãe, ela não para em casa, não trabalha e parece com dinheiro em casa. Segundo ela, ela estava pensando em ela mesmo chamar a viatura. É a ação da Guarda Civil nas ruas, né? Agora, pode ser acionado também aí via o telefone, né, Girão? Sim, a população quiser colaborar e denunciar, todas as denúncias vão ser averiguadas, os telefones 153-199, a gente vai estar sempre à disposição da população. Quem que participou dessa coisa? É, já ser Girão, Castro, tem Henrique, P. Santos e Edinaldo. Viatura 07, a equipe de apoio, né, nessas ações aí de combate às drogas, todos os dias nas ruas. A gente sabe que são várias viaturas, tem horário alternado, né? As viaturas estão nas ruas todos os dias, uma equipe de apoio aí e acaba dando resultado. Está aí, então, a apreensão de dinheiro e drogas. O que vale ressaltar, né, foi por meio de denúncia anônima também, a população contribuindo e ajudando também o trabalho da guarda.